Música Sociólogos, antropólogos, historiadores, economistas, é grande a galeria dos intelectuais que vem tentando formular uma interpretação para o Brasil. Gilberto Freire, Luís da Câmara Cascudo, Sérgio Buarque de Holanda, só para citar alguns, empenharam-se decisivamente neste campo e cada um foi colocando um pequeno tijolo nesta enorme catedral que ainda está longe, muito longe de ser concluída. Entre os contemporâneos, o antropólogo Roberto da Mata é reconhecido como um dos intelectuais que mais contribuíram para a interpretação do Brasil. No final dos anos 70, publicou este livro aqui, Carnavais, Malandros e Heróis, com foco na festa carnavalesca, na malandragem, no clientelismo e no autoritarismo do velho... Você sabe com quem está falando? Afectos até então negligenciados nos estudos antropológicos. Está entrando no ar o programa Personalidade. Para participar com a gente, nós convidamos o jornalista Christian Moraes, da Secretaria de Comunicação da Câmara dos Deputados, o professor Antônio Barbosa, da Universidade de Brasília, da Faculdade de História, que juntos vamos entrevistar o professor Roberto da Mata, um dos autores mais citados nos trabalhos acadêmicos do Brasil. Está para completar 70 anos e continua na ativa, dando suas aulas. Então é professor. Eu gostaria de agradecer a participação de todos, antes de mais nada, e só para poder dar o pontapé inicial, eu queria fazer uma provocação ao professor Roberto da Mata. Professor, será que é possível explicar um país, ou pelo menos fazer uma tentativa de explicação ou de interpretação de um país com tantos contrastes, com tantas diferenças, com tantos Brasils? Já é uma explicação no Brasil, que você acabou de formular. O Brasil feria um país cheio de contrastes, cheio de contradições, cheio de variedades. É uma história. A interpretação é uma história que você está contando sobre uma coletividade. Então dizer que o Brasil é regionalizado é uma história, é uma narrativa. Dizer que ele não é regionalizado é uma outra narrativa. Veja bem, o título do livro é interessante, né? Em geral as pessoas falam carnaval, eu tenho vontade de matar, né? Se tivesse uma arma simbólica, olha, eu não mato ninguém, embora seja, eu sou da mata, eu não mato. É, você não lê o livro, né? Quer dizer, é carnavais. Por que o título está no plural, né? Na realidade, o foco interpretativo que eu jogo nesse livro, e que varia com os meus ilustres antecessores, sem os quais eu não teria escrito esse livro, Sérgio Bortolanda, Caio Prado, Gilberto Freire, sobretudo Gilberto Freire. A gente pode falar mais disso depois, né? Alguns escritores também, Jorge Amado, Érico Veríssimo, que fez dois livros belíssimos sobre os Estados Unidos, mas que fala de Brasil o tempo inteiro, né? Guimarães Rosa, que também entra nesse livro. A Gagas e a Marques leu Érico Veríssimo para escrever a sua obra principal, os 100 anos de solidão, outro dia revelou isso, até fiquei todo feliz, todo orgulhoso. O que eu digo aí, eu falo em carnaval, porque não falo em carnaval, eu digo que você, uma das características do Brasil é que você tem três focos, três leituras, eu chamo na época, esse livro foi em 79, 1979, plena ditadura militar. Alguns colegas me admoestaram que eu deveria ter escrevido sobre a classe operária, e não sobre isso. Sobre o carnaval, o senhor sabe do que você está falando, né? Porque isso tudo estava em desuso. E assim que a ditadura militar terminasse, e a democracia voltasse, como realmente voltou na Nova República, e desapareceu, o nepotismo, esse mesmo governo Sarney, né? Desapareceu tudo isso, né? Nepotismo, né? Não tinha um ministro, não nomeou, né? Mira Manchete, o Jornal do Brasil, logo depois que Sarney assumiu o governo, na Nova República, era que todos os ministros tinham nomeados parentes. Eu até escrevi um artigo da Folha de São Paulo chamado Nepotismo, o hóspede não convidado. Nessa ilusão que a gente tem de achar que vai mudar a realidade brasileira, mudando a forma das urnas, né? Como naquele famoso conto do Machado de Assis, a Sereníssima República, né? Vai acabar com o roubo eleitoral fazendo isso. Então, eu digo, são três focos interpretativos. Eu tenho uma maneira carnavalesca de ler o Brasil, que é o Brasil da malandragem, que é o Brasil que a gente ouve até hoje, né? Ah, não adianta consertar, não tem conserto. O nosso negócio é... Ninguém quer trabalhar, nós somos uma sociedade do leva com a barriga, deixa tudo para amanhã. Essa é uma vertente interpretativa forte. Ela tem vantagens e tem desvantagens. Tem uma outra vertente que corresponde à regulamentação, a um certo autoritarismo, que eu denuncio nesse livro. Ele não aconteceu à toa no Brasil. Ele não foi legitimado à toa, porque foi fácil, relativamente fácil. De repente, você tem um governo de esquerda, um golpe militar, ninguém sabe de onde é que saíram os militares. Não eram os atores, os cientistas políticos que falavam do Brasil. Nós estávamos previstos, naquele momento, nós estávamos previstos nas interpretações dos economistas e dos cientistas políticos. Se pegar Corbusier, Hélio Jaguaribe, pegar Celso Furtado, ninguém fala em militar. Era o povo brasileiro, era os operários, o proletariado. De repente, proletariado, essa força toda acabou, apareceram os militares, tomaram conta do Brasil, durante praticamente duas gerações, não é verdade? Então, corresponde a quê? Corresponde a uma vertente do Caxias, etc., que eu menciono. A leitura do Brasil pedindo lei, pedindo limite, pedindo pessoas fortes, que até hoje acontece. E uma terceira vertente, que é o Brasil lido através do sobrenatural, do outro mundo, do pagar o karma, da reencarnação, do lado místico, que também acontece. Então, veja bem, essa interpretação, embora eu esteja falando do Brasil, não podia estar falando de outra coisa, porque existe realmente dimensões onde o Brasil é uno. É o território, por exemplo, ele é soberano, é um país soberano. Então, é preciso que a minha resposta, eu não tenho contradição, depende do plano que você pega, em que você examine, né? A perspectiva que você está examinando. Se você examinar, por exemplo, o Brasil como Estado Nacional, a universidade dos Estados Nacionais, no conceito das nações, não tem nenhuma ambiguidade. Cada Estado Nacional corresponde a um território. A soberania tem uma bandeira, tem Constituição, tem uma moeda, e aí não tem que duvidar. Inclusive, você não entra nesse Estado se não tiver um passaporte carimbado, se for o caso de ter um visto, exigir um visto, etc. Agora, quando você pega esses mesmos Estados, essas mesmas coletividades, e examina como sociedades, como culturas, aí você vai encontrar um conjunto de valores, variedades de histórias que as populações que vivem nesse território contam sobre si próprias e sobre esse território, de mitos, de rituais, etc., que, de certo modo, podem estar mais ou menos articulados, formando sociedades que são mais ou menos, digamos assim, eu não quero falar a palavra autêntica, porque não é o que eu estou pensando, formando identidades mais ou menos fortes, que seriam mais ou menos complementares. Podem ser histórias complementares, podem ser histórias que não são complementares, no caso americano, até meados do século XIX teve uma guerra civil, que os Estados Unidos só virou Estados Unidos depois que o Sul foi derrotado, porque os Estados do Sul pensavam a totalidade americana de uma maneira radicalmente diversa dos Estados do Norte. Isso é uma outra, por exemplo, por causa da França, o que culminou na Revolução Francesa também, você tem uma divergência dentro das elites, uma divergência drástica, que só é resolvida depois de praticamente uma guerra civil, que é a Revolução Francesa, em que você tem os revolucionários do lado do povo, claro, não sempre, do lado do povo e os reacionários, os aristocratas e tal, em que você tem as instituições da Revolução Francesa. Então, no caso do Brasil, o que eu achei interessante, digo isso nesse livro, é que você tem uma série de suposições sobre a vida, sobre a morte, sobre os relacionamentos entre pessoas, etc., que são muito fortes, você tem uma mitologia muito forte relativamente ao papel do Estado, etc., e eu acho que é uma sociedade muito bem estruturada, do ponto de vista de valores e costumes, né, e aí eu vejo o carnaval como um desses costumes que constitui, que ajuda essa percepção do Brasil como uma totalidade relativamente integrada, não é uma coisa de chumbo, não é uma camisa de força. Tristão. O senhor falou também da malandragem no seu livro, Carnavais, Malandros e Heróis. A malandragem hoje assumiu uma característica que a aproxima mais da violência, da bandidagem, uma bandidagem sem limites, uma bandidagem que afronta a ordem, que afronta a autoridade, muito diferente daquele chamado bom malandro que existia nas décadas de 30, de 20, o malandro da Lapa, o malandro da Sinuca, é um malandro que era bem visto por todos. Esse malandro acabou, essa malandragem boa, entre aspas, positiva, acabou? E como é que se deu essa deformação do malandro em bandido? O livro é muito claro em relação a essa pergunta, né, porque eu faço um triângulo, eu proponho, para entender a questão da malandragem, proponho uma triangulação, um espaço. Então eu digo que você, numa ponta, você tem um bandido, aquele que praticamente se exclui da sociedade porque ele rompe violentamente com as regras sociais importantes, ele vira bandido. Ou ele vira bandido, ele vira um renunciante. Por isso que eu usei Guimarães Rosa, o Matraga, né, que é o Antônio Cotelheiro, os místicos, né, que saem, eles saem do mundo, são homens fora do mundo, uma expressão do Weber que eu usei, do famoso Max Weber, né, que é tão citado e, mensagealmente, ninguém leu, né, poucos leu, poucos leu. Ninguém leu é um exagero. Mas o malandro fica na linha intermediária, né, entre o Caxias, que segue todas as regras, e o criminoso, o bandido, né, que não segue regras nenhuma. E numa outra vertente você tem o Atário, sem o qual o malandro também não existe. Então é preciso fazer uma distinção importante entre o malandro e a malandragem como valor. Por que a malandragem como valor? Porque a malandragem é essa coisa que a gente faz quase todo dia, né, é declaração de renda, que tem certo dinheiro que o cara não vai declarar, porque se ele declarar ele vira otário. Então quem vai declarar tudo, o governo já tira tanto da gente, é o sinal de trânsito que o sujeito fura, a gambiarra, tem um buraquinho aqui, ele entra... É o gato que ele faz, né? Exatamente. Pra roubar a luz? Exatamente, o gato que você vê, gente de classe média, com piscina, né, que faz gato. Então é uma relação, a malandragem, de certo modo, ela denuncia, ela é um sintoma de uma sociedade que tem uma relação ruim com o Estado. Provavelmente é uma relação secular, eu não sou historiador, então eu não entrei em detalhes de história, o livro não é um livro de história. Muitos críticos, eu acho que injustamente me cobraram história, né, fui criticado por alguns colegas. Bom, aí a gente entra na seara, o professor pode falar... Cobrar história, vamos fazer história. É uma relação ruim com a lei, quer dizer, a lei é sempre feita contra os costumes. Você vê, agora tem uma discussão interessante, aqui no Congresso Nacional e no Judiciário, que você vai proibir o nepotismo com a lei. Mas será que o nepotismo é uma coisa tão péssima assim? Claro que se você, todo mundo contratar parente, é horrível. Mas se você contratar um número limitado de parentes, sabendo que isso é um costume tradicional, será que não vale a pena discutir, para você não transformar aquilo que é uma ética da família e da casa, criminalizar alguma coisa que você faz sempre? Quer dizer, nós no Brasil vivemos fazendo isso. É o código de trânsito. Nós fizemos, claro que tem que corrigir e prender as pessoas, os assassinos que dirigem bêbados, as pessoas que não têm cuidado. Agora, como é que você faz um código de trânsito draconiano, mesmo em comparação com outros, de outros países, e você não tem um momento em que você prepara a sociedade para receber esse código de trânsito? Como prepara? Com discussões, com isso que nós estamos fazendo aqui, uma campanha do governo, com a conscientização, a polio, que é conscientização e a politização, com a politização da sociedade, daqueles que são os motoristas, sobretudo os motoristas profissionais, com indo a sindicatos dos motoristas profissionais, mas olha, é um novo de trânsito, é assim, é assim. Há uma tendência, porque o senhor identifica, por acaso, essa tendência de resolvermos todas as questões com leis, porque essas casas de leis, a Câmara e o Senado, são muito cobradas para produzirem, produzirem cada vez mais leis, mais leis, como se nós estivéssemos normalizar todas as relações sociais. O senhor acha que é por aí o caminho? E, complementando a pergunta, o senhor acredita que é por isso que há leis que pegam e há leis que não pegam? É isso, tudo isso tem a ver com essa sociedade que tem essas vertentes, né? Tem um lado que quer lei. Que quer sempre a lei, que tem essa obsessão legalística, né? Esse furor jurídico, né? Tem um outro lado que reage a essas leis, porque se você faz uma lei que contraria frontalmente aquilo que todo mundo faz, ou que todo mundo considera razoável, obviamente você vai criar uma sociedade de malandros, você vai criar uma sociedade de criminosos, você vai criminalizar aquilo que não... O que é muito diferente, né? Que, aliás, o Chico Guarque de Orana, com a perspicácia dele, já, em 70 e pouco, escreveu a ópera do malandro, que tem uma música maravilhosa, que naquela época ele dizia que vai ter o malandro federal, agora é o malandro federal, agora é o malandro federal. E ele, sem querer, ou querendo, porque ele é um cara perspicaz, ele acabou deslindando a situação que acabou de acontecer no Brasil, que chocou todo mundo, irritou muitas pessoas, para outras provocou um chororó danado, né? Porque é mais ou menos isso, né? Quer dizer, ele fala do malandro federal, quer dizer, esse malandro, onde é que ele diz? É claro que se você for para a Lapa, encontrar o malandro no Rio de Janeiro, encontrar o malandro vestido de branco, sapatinho colorido, anel de São João, no dia não vai encontrar. Agora, a malandragem, você encontra aqui, ali, a pular, em todos os lugares, né? O senhor está muito calado. Eu estou prestando muita atenção. Estou prestando muita atenção. Mas eu gostaria muito de sua parte. No caso da lembrança do Chico Buarque, que o professor da Marta acabou de fazer, há uma sutileza na frase utilizada por ele nos anos 50, que cai admiravelmente dentro da realidade de hoje. Malandro oficial candidato a malandro federal. Malandro oficial candidato a malandro federal. Mas, professor da Marta, eu acompanhei com muita atenção tudo o que o senhor estava dizendo até agora, e alguns pontos, eu creio que suscitam uma explanação talvez um pouco maior. Em primeiro lugar, essa dificuldade da relação da sociedade com o Estado brasileiro. E aí a gente se recorda de que o Estado brasileiro antecede a própria nação. Quer dizer, quando nós ficamos independentes e formalmente criamos o Estado em 1822, a nação brasileira, na verdade, não existe. Eu perguntaria ao senhor, será que esses três séculos de exploração colonial imérico-portuguesa no Brasil desempenharam um papel tão forte assim na constituição dessa sociedade brasileira, nessa forma de ser da sociedade? Ou a gente já teria tempo suficiente da independência até hoje? Se esses traços eram tão fortes assim, a gente já teria tempo suficiente para superá-los e transformá-los na realidade? Eu falo isso em função desse formalismo, desse apego quase que obsessivo com a lei, a crença de que a norma jurídica vai resolver o problema social, etc., então? Eu acho que essa é uma questão fascinante, interessante, é uma coisa... É possível que... O Otávio Paes, por exemplo, que é um intérprete da América Latina e do México, ele diz isso, quer dizer, nós somos sociedade da contra-reforma. A sociedade ibérica, Portugal e Espanha, diante da modernização burguesa dos países da Inglaterra e França, eles fizeram uma contra-reforma, os reis de Espanha e as rainhas de Espanha e Portugal se modernizaram. Eles se modernizaram numa direção que era justamente oposta à direção que o mundo moderno assumiu, porque a investível armada foi derrotada pela Inglaterra. Se a gente pudesse imaginar, usando aquele raciocínio, se o nariz de Cleópolis fosse um pouquinho maior, Júlio César não teria sido apaixonado por ela e a história do mundo seria diferente. Imagine se Espanha tivesse ganho, tivesse vencido a Inglaterra. O mundo seria muito mais nosso, seria muito mais idérico, funcionaria muito mais na base dos relacionamentos, do apadrinhamento, do nepotismo. Isto seria o oficial, seria o universal. O particular, provavelmente, seria fazer concurso, seriam exceções à regra. Nós adotamos o nosso processo de modernização, porque justamente somos uma sociedade da América. Somos uma sociedade americana. E convivemos na América do Sul, no século XIX, no século XVIII, no século XIX, mas sobretudo no século XIX, com um país que todos proclamaram a república. O Brasil foi o único que era monarquia. Inclusive, a elite brasileira republicana se considerava, como até hoje, um pouco fora de esquadro, como a elite dos anos 70, dos anos 60, se considerava fora de esquadro, porque o Brasil não era socialista. Graças a Deus. Já imaginou? Essa elite com tudo na mão, tudo centralizado, com o Ministério dos Taxos, Ministério dos Sorrentes, hein? Já imaginou o Ministério dos Cinemas, com um maluco dirigindo filme, dizendo, então, onde é que tem que ser? Como é que eu tinha que escrever meu livro? Ia ser uma coisa interessante. Felizmente, estamos no terreno virtual, da virtualidade. Mas o fato é esse. É possível. Certamente, é porque Portugal e Espanha, provavelmente, até bem pouco tempo, não tinham resolvido também essa questão. E aí você diz, mas se isso ficou, sim, é interessante como é que as sociedades se repetem, como é que nós, pessoalmente, também repetimos determinados dramas que fazem parte da nossa identidade. E o caso, apesar de toda a fúria modernizadora do Brasil, porque a gente queria também, nós somos também modernos, se nós não fôssemos modernos, nós não teríamos discernimento em relação às coisas que estão acontecendo com a gente, a gente não teria, não haveria nenhuma reação quando o general manda o avião parar e voltar, porque ele é general, não haveria nenhuma reação quando acontece o assalto, a determinados bancos através do Estado, porque isso seria normal que, afinal de contas, o grupo que está no poder vira dono do patrimônio, que se o nome é patrimônio alívio, é por isso, você vira dono do patrimônio, mas não é bem assim, porque nós temos a vertente moderna, individualista, igualitária, o igualitarismo é também um valor, agora, junto com ele, você tem esses valores aristocráticos, hierárquicos, familísticos, que também são importantes no Brasil. Eu digo, por que que repete? Eu digo, respondo, porque eles não foram politizados, porque até hoje, nós não conseguimos nos enxergar sem a lente, de que é possível mudar o Brasil fazendo lei, que é possível mudar o Brasil, que é fácil mudar, desde que você tenha legislação adequada, que é fácil mudar, desde que você eleja a pessoa adequada com o partido adequado. Isto não é verdade. Para você fazer um país do tamanho do nosso, com os problemas imensos que tem. Uma sociedade que foi escravocrata até cinco minutos atrás, em termos históricos. Você teria que colocar o peão na unha. Qual seja, todas as instituições têm que passar por um crivo da crítica, da boa vontade política, do consentimento, da delegação, da isenção, que a gente não tem feito. É um processo pedagógico, professor? É um processo pedagógico, do processo pedagógico. É um processo pedagógico, mas aí que entra o que a gente chama de vontade política. A vontade política não desrespeita. Simplesmente, a fazer leis contra ou a favor disso ou daquilo. Tem a ver com uma percepção na verdade que a sociedade é construída pelo Estado e pelos seus costumes que se repartam uma dialética entre aquilo que a gente gostaria. O caminho que a gente quer que a sociedade vá e os obstáculos para colocar a sociedade nesse caminho. Isso não é fácil de fazer. Nenhuma sociedade conseguiu se desenvolver com facilidade. Todos tiveram seus problemas. Estados Unidos ganha civil, até hoje tem problemas de segregação racial. A Inglaterra também com uma revolução em que o rei foi decapitado. A França com um problema. A Itália, a unificação italiana é um problema. Então, a Alemanha é um dos casos mais trágicos de modernidade que você pode ter. Uma modernidade autoritária e depois você tem uma outra modernidade que existe. É terrível. Nós precisamos ir ao intervalo. O senhor citou a história do general com a história do avião. Eu acho que deve ser o tema do nosso próximo bloco quando a gente deve entrar um bocadinho na história do sabe-com-quem-é que você está falando. Nós vamos ao intervalo e já voltamos com a entrevista com o antropólogo Roberto da Mata. Daqui a pouco. E aí Obrigado.